Olá pessoal, hoje eu queria falar nesse vídeo sobre 10 curiosidades sobre a raça Hot Valley. Então, mas antes de começar, eu queria dizer que o Hot Valley é uma das raças mais antigas de cães e sua história remonta ao Império Romano. Primeira curiosidade sobre o Hot Valley é que eles são conhecidos por serem excelentes nadadores, é isso mesmo. Eles adoram nadar e podem nadar com longas distâncias sem se cansar facilmente. Segunda curiosidade, os Hot Valley são naturalmente muito atléticos e precisam de muito exercício para mantê-los em formas saudáveis. Eles são uma ótima escolha para donos que gostam de caminhar, correr ou praticar outros esportes ao ar livre. Terceira curiosidade, os Hot Valley podem ser muito teimosos e destinados, o que pode tornar o treinamento um desafio. No entanto, com um treinamento adequado, eles podem ser excelentes cães de obediência. Quarta curiosidade, os Hot Valley são animais de estimação muito fiéis e dedicados e muitas vezes formam um vínculo muito forte com seus donos. Quinta curiosidade, talvez você não soubesse, mas eles podem ser propensos a problemas de peso se não receberem exercícios e dietas adequadas. Por isso, é importante alimentar o seu Hot Valley com uma dieta balanceada e garantir que eles façam exercícios suficientes. Sexta curiosidade, os Hot Valley são fães muito curiosos e adoram explorar novos lugares e ambientes. Sétima curiosidade, eles são animais de estimação muito leais e protetores e podem ser uma excelente escolha para famílias com crianças, desde que sejam socializados e treinados adequadamente. Oitava curiosidade, os Hot Valley são uma das raças mais populares em todo o mundo e são frequentemente usados como cães de guarda e companhia. Nona curiosidade, eles são animais de estimação muito adaptados e podem se ajustar a muitos tipos diferentes de ambientes, desde casas com quintais grandes até apartamentos pequenos. E a décima curiosidade, é que os Hot Valley são conhecidos por terem um latido muito forte e poderoso, o que pode ser útil como um aviso de segurança para os seus donos. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá bom?